E perdão, vai trabalhando mais uma vez Aí ele, Cepelini, tentou, levantou, bola vai passando Olha ali o chute, de longe em cima da marcação E o árbitro marca a pênalti Autorizado, vem pra cobrança, Cepelini bateu Passou a manteiga nela, tá na rede Gol Do Cuiabá, é do Dourado Pablo Cepelini cobrando o pênalti com Nistilo Bola no canto A oportunidade para ampliar o placar para o time do Cuiabá E vem Jonathan Cafu Tentou o cruzamento, a cabeçada Bola foi lá dentro, mas o Bandeira assinalou impedimento ali, Anjinho Ah, correto, correto Tava impedido sim o jogador do Cuiabá Levantamento foi bonito, mas o jogador tava impedido Salve engano ali o Mateuzinho, né? Um abraço, Everton Moreno Sempre acompanhando aí os trabalhos Da gente, olha ali Vem o chute Gol Do Cuiabá Bota lá dentro O Dourado ampliando o placar do primeiro tempo Jogador importante Ele vai fazer muita Muita diferença para o Cuiabá junto com o Ronald Junto com o Cepelini Olha o Pita Na cara do gol Seria um golaço do time do Cuiabá Numa linda troca de passes No ataque do time do Cuiabá Tanto para o Navabotu Como também para o Dom Bosco Aí o Pablo Cepelini fez o cruzamento Dominou no peito Bateu para fora Mas tem jogo ainda Tem bola para rolar no primeiro tempo Chute Defesaça de Walter No chutaço do Renan O Walter Mas daqui a pouquinho eu falo mais Porque vem o Cuiabá Vem o Cuiabá Vai trabalhando Olha o Pita Recebe essa bola no bico da grande área Bom passe Passou a manteiga nela E tá na rede GOOOOOOOL Do Cuiabá Vinícius Moff Bota lá dentro De avaliação também Eu não sei se ele fica para o brasileiro Tá certo E vem mais uma vez o Thiago O time do Cuiabá do cruzamento A cabeçada Para fora Ali o Vinícius Moff Faz a enfiada de bola Para o Davidson Na cara do gol Vai pintar o goleiro É penalti Marca a penalti O árbitro Ele faz Ele vem aqui na galera Olha aí Autorizado Já arbitraja Em Davidson Gool Gool Do Cuiabá Do Cuiabá Inversão Bota lá dentro No cantinho, você vai conferindo No replay 3, 4, 4 4 a 0 Para o time do Cuiabá no campo de ataque Vem o Dourado Bola pingou na área Deversão Passou a balta E a galera está na rede Gol Do Cuiabá Deversão Deca